Porque agora eu já fiquei na onda aqui Tá na onda? É, né? Vamos botar todo mundo na onda, Dias? Amor é que te está Cada vez melhor As minhas pernas já Já vou dar o pó O meu sangue já se deu A minha onda já Então, então, então sai Sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai da minha frente Sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente O que é isso? 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 O que é isso?